Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia E é o seguinte, nós vamos fazer o teste completaço hoje aqui mesmo Das câmeras do Redmi Note 10 Esse celular aqui que eu comprei recentemente Já vai fazer aproximadamente uns 2, 3 meses, eu fiz review aqui no canal Tô gravando, já comecei esse vídeo com teste, com a câmera frontal Eu tô aqui num lugar muito bonito, agora são aproximadamente 12h30 da tarde Com esse sol bem escaldante mesmo, agora tá fazendo um pouquinho de calor E eu tô fazendo esse teste já com a qualidade da câmera em 1080p a 30fps Que é a qualidade que ela filma mais acima de todas É uma câmera razoável, eu tô a favor do sol nesse momento Vou virar aqui contra o sol também Lembrando que esse teste aqui vai ter o teste com a câmera frontal Com a câmera traseira a 1080p, 4K também, que ela filma em 4K até 30fps E nós vamos fazer o teste noturno também E eu vou tirar bastante fotos aqui pra gente fazer comparativo Nessas fotos aí durante a noite Porque é importante a gente saber como é a qualidade dessa câmera Durante o dia e durante a noite Bom, eu tô andando normal aqui Aparentemente a estabilização tá muito boa Tô segurando apenas com GorillaPod Tá mais ou menos meio metro aqui do meu rosto a câmera E eu tô contra o sol, deve tá bastante estourado lá atrás nesse momento Tô vendo que tá fazendo umas lens flare aqui Que é essas manchinhas de sol que aparecem Mas é absolutamente normal Vou fazer um 360 aqui agora Agora voltando a favor do sol Digam aí como que está o áudio nesse momento Porque tá ventando bastante aqui, dá pra perceber Pelas palmeiras E também digam como está a estabilização A qualidade de imagem Esse vídeo vai zero edição aqui Vai ser apenas cortes mesmo pra gente poder ver Como que fica a edição nesse momento Agora eu vou fazer o seguinte Vou pra uma área de sombra Pra gente ver Ó, estourou lá no fundo Absolutamente estourado Por causa que eu tô numa sombra E o HDR não pega muito bem nesse fundo aqui Mas aí se eu tocar na câmera Provavelmente ele vai focar Ó, voltando pra uma área de sol novamente Aí ele compensa a luminosidade do céu Beleza? Vamos pras câmeras traseiras fazer os testes agora Pronto galera Virei a câmera aqui Agora tá com a qualidade 1080p a 30 frames por segundo Eu vou deixar aí na tela pra vocês Sempre quais são as configurações que eu tô deixando no momento Que é uma qualidade muito boa também pra se gravar Eu percebo que a qualidade da estabilização também tá muito boa Eu vou andar um pouco mais rápido Tô balançando bastante a mão aqui ó Acredito que ele tá segurando bastante a estabilização também E nesse momento aqui ó, tô contra o sol Vou virar a favor do sol Provavelmente vai clarear ainda mais O céu vai ficar mais azul ainda E digam como está a qualidade do áudio Porque eu estou na parte de trás agora da câmera E bem provavelmente a qualidade do áudio deve estar muito boa Porque eu tô segurando exatamente uns 40 centímetros da boca E vou fazer um vlog aqui agora ó Agora tô fazendo um vlogão raiz mesmo Com o braço completamente esticado Bem provavelmente deve estar dado um zoom na minha cara E eu tô contra o sol nesse momento ó Vou dar um 360 aqui agora Pronto Agora tô a favor do sol ó Tá bastante sol inclusive aqui na minha cara E eu tô andando aqui ó Com um tripé na mão Normal mesmo Que é tripézinho gorila pode Balançando bastante a câmera inclusive E essa estabilização que contém Na resolução de Full HD com 30 frames por segundo É uma estabilização digital Não tem aquela estabilização mais top de todas Que é a ótica Vamos fazer agora o teste com 1080 60 frames por segundo Vamos lá Troquei a resolução aqui pra 1080 60 frames por segundo Na verdade nem foi a resolução Foi os frames por segundo que foi alterado Nesses frames por segundo que são 60 Ele não tem uma estabilização tão boa Mas a fluidez da imagem fica muito lisa mesmo Olha só Quando eu movimento pro lado fica simplesmente sensacional Vou dar uma andada aqui ó Balançar bastante a mão Pra ver como é que é Eu tô a favor do sol né Nesse exato momento Dá pra ver inclusive a cidade daqui Um lugar muito bonito afastado Agora eu tô exatamente contra o sol Olha só Se eu filmar aqui fica até mais escuro Nessa parte Mas ele tá compensando até aqui muito bem galera Eu gostei demais ó Da qualidade Vou dar uma andada mais rápido aqui Vou virar a câmera pra mim ó Fazer um vlog raiz aqui agora Andando rápido pra caramba Ó Balançando Vou pra parte de sombra Vamos ver se ele vai estourar o fundo Eu não tô vendo nada Diga nos comentários se vocês estão gostando Da qualidade de câmera 1080 a 60 frames por segundo Vou voltar novamente pra cá ó Tô a favor do sol Vamos contra o sol agora ó Contra o sol fazendo um vlog Provavelmente deve estar balançando um pouco mais Com a qualidade muito boa Eu gosto bastante desses frames por segundo galera Galera agora estamos em 4K 30 frames por segundo Uma resolução excelentíssima Muito boa mesmo ó Vou dar uma andadinha aqui ó Contra o sol Não sei como está a estabilização Se tem estabilização digital Nessa resolução Acredito que não Que seja apenas em 1080 A 30 frames por segundo Olha só Muito legal aqui ó Vamos ver o foco Aqui em 4K Eu não testei o foco Nas outras resoluções Mas provavelmente deve ser muito bom Já focou aqui ó Tirou o foco Voltei Foquei novamente Ó Contra o sol A favor do sol A favor do sol ó Novamente Vou fazer aquele vlogão raiz aqui agora ó Vlogão andando Com apenas o tripé na mão Digam como está a estabilização e o auge Nesse momento aí Se mudou alguma coisa Em relação a 1080p 30 frames Ó Agora estamos a favor do sol Uma luminosidade muito boa inclusive ó Vamos para uma parte de sombra Aqui Agora Pronto Vamos sair dessa parte de sombra Agora vamos voltar Na parte de sombra aqui ó Eu acho que ficou muito boa a qualidade de imagem Inclusive eu vou renderizar esse vídeo em 1080p 60 frames por segundo Para vocês conseguirem ver a diferença aí Dos 60 frames para o 30 frames E também para ver o vídeo em 4K E fazer um downscale dele né Abaixar um pouquinho a resolução Mas ele vai ficar com a qualidade 4K Muito top mesmo Beleza? Galera agora estamos filmando aqui ó Com uma câmera ultra wide A única resolução que ela aceita em 1080p Aliás A única quantidade de frames por segundo São 30 em 1080p Na máxima resolução dela ó Eu estou filmando nesse exato momento Vamos contra o sol aqui agora ó Nossa ficou ótimo cara Eu gostei demais dessa angulação da câmera Inclusive das cores Contra o sol está muito bom mesmo ó Vou dar uma andadinha mais rápida aqui agora ó Para a gente ver se tem estabilização Aparentemente está muito bom aqui galera Estou curtindo demais ó E vou fazer o famoso vlogão aqui agora ó Estou com a distância de um braço Aqui exatamente do meu rosto ó Contra o sol Vamos a favor do sol aqui agora ó Agora vamos dar uma corridinha básica aqui ó Não corridinha, uma andada mais rápida né Como se estivesse andando na rua falando com a câmera Digam como está o áudio também Se mudou alguma coisa Vamos para uma parte de sombra aqui ó Vamos virar aqui agora ó Para os arbustos Para ver como é que fica Nós temos uma câmera macro também aqui Que filma em até 720p a 30 frames por segundo Olha só como ela Pega bastante detalhes aqui ó Só que você tem que chegar bem próximo galera Se você filmar de longe ó Ela fica completamente desfocada O propósito dessa câmera É realmente você chegar bem próximo ó De alguma coisa Para você capturar os momentos ó E fica muito bom mesmo galera Estou chegando bem próximo Estou nem um centímetro aqui do objeto Está muito bom mesmo ó Vamos pegar um outro objeto aqui ó No sol agora Para a gente ver como é que fica Olha só Cheguei muito próximo da folha ó Nem eu estou vendo isso aqui A olho nu Só a câmera para enxergar mesmo Muito boa a qualidade Olha só Estou tentando captar a atividade diária Aqui de algumas formigas Bem de perto mesmo ó Estou quase sendo picado Pelas formigas aqui Mas tem muita formiga nesse lugar galera ó Estou no chão aqui Fazendo um teste com a câmera macro cara Olha só o nível de detalhes De hora que essa câmera Não tem tantos megapixels assim Acredito que seja apenas 2 megapixels Mas está muito boa a qualidade De vídeo dela nesse momento ó Bom galera Estou fazendo o teste noturno aqui Com o Redmi Note 10 Câmera frontal 1080p 30 frames por segundo Já estou dando aquela andada Nossa estou cansado cara Cheio de morro aqui Ó Não tem luz nenhuma aqui na minha cara Só luz do poche mesmo Eu acho que está bem ruim Sinceramente Não sei o que dizer Mas deixa nos comentários aí O que você está achando Ó Achei uma luz aqui De poche ó Vou virar contra ela agora Provavelmente vai estar bem ruim mesmo Mas vamos virar para a câmera traseira agora Para a gente ver como é que é Esse teste de câmera aqui Em 30 frames por segundo 1080p Bom galera Estou filmando em 1080p 30 frames por segundo Aqui na câmera traseira principal Já melhorou bastante aqui A qualidade do vídeo ó Muito boa mesmo Aqui é a luz né Vou dar uma andadinha Para vocês verem a estabilização Como que está Vou virar a câmera para mim Ó Nesse exato momento Eu estou fazendo uma Simples filmagem aqui mesmo Só tenho que olhar para o chão aqui Para não tropeçar E eu estou segurando com a mão O smartphone dessa vez Não estou segurando mais Com o GorillaPod Espero que a filmagem esteja boa Galera Agora estou filmando em 1080p 60 quadros por segundo Bem provavelmente Tem um pouco de estabilização Mas nem tanto assim ó Estou andando até aqui rápido Para fazer o teste aqui ó Um ambiente bem escuro Só com as lanternas dos carros né Que a gente consegue ver Eu vou virar a câmera para mim aqui agora Para a gente ver como é que fica Fazendo um vlog ó Bom essa é a qualidade de imagem de vlog Caso você queira fazer a noite né Eu não recomendo Mas Vamos ver como é que fica aí no computador 4K 30 frames por segundo Na câmera traseira Bem provavelmente não tem estabilização Aqui está um lugar bem iluminado Na rua E eu estou andando aqui normalmente ó Com o celular na mão Uma distância de uns 30 centímetros Na minha boca Vou dar uma dada mais rápido aqui Para vocês verem como é que fica Vou virar o smartphone para mim aqui agora Ó Estou fazendo um vlog aqui agora 4K 30 frames por segundo Uma descida aqui Estou andando até mais rápido que o normal Deixa nos comentários O que vocês estão achando aí Da qualidade da câmera Se melhorou Lembrando que esse vídeo está renderizado em 1080 a 60 frames por segundo Galera agora estou filmando com a câmera ultra wide Bem provavelmente vai estar bem ruim a imagem mesmo Porque ela não é apropriada para esse Não é apropriada para esse tipo de filmagem à noite né Se eu for fazer um vlog vai piorar cada vez mais ainda Porque vai estar muito ruim a qualidade de imagem Mas ela é com ângulo aberto Estabilização boa Para você fazer imagens durante o dia Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto